estátua do Eros, é a imagem mais conhecida do amor, mesmo porque a palavra Eros em grego é a palavra que se refere ao amor, na condição de uma energia primordial, e nessa condição de energia primordial ele tem a função de agregar, ele atrai, é como se fosse a força da gravidade, ele atrai tudo à sua volta, ele é uma grande força de atração, isso os gregos deram o nome de Eros, e é claro que no Renascimento os grandes artistas, quando pintavam as suas telas, e se o motivo da tela fosse o amor, o amor erótico, eles passaram a pintar aqueles anjinhos pequenininhos com as asinhas, aqueles anjinhos rechonchudos com uma flechinha, então aqueles anjinhos são chamados de erotétias, é essa imagem que ficou, vamos dizer assim, que passou para o inconsciente coletivo do mundo ocidental, a gente tem muito essa imagem do amor como aquele anjinho que está atirando uma flecha.